Cristo Redentor A cultura do meu Brasil Rio é o cartão postal Das mãos de Cristo A beleza é escultura Cristo Redentor Abençoa A capital O estado e o país Tom de açúcar Torço o mar E quando soa Beijo os pés das nossas matas Paraíso tropical O turismo e da cultura O meu Brasil Rio é o cartão postal Das mãos de Cristo A beleza é escultura Ilha Grande Paquetá Um grado X E para ti Múzios Arraial Não dá pra Resistir Beleza natural Cidade imperial E o povo carioca Em alto astral Tem samba, funk, carnaval Maracanã E futebol Copacabana Ipanema pra em sol Copacabana Ipanema pra em sol Tem samba, funk, carnaval Maracanã E futebol Copacabana Ipanema pra em sol Copacabana Ipanema pra em sol Copacabana Ipanema pra em sol O turismo e da cultura O meu Brasil Rio é o cartão postal Nas mãos de Cristo A beleza é escultura Ipanema pra em sol Ipanema pra em sol Ipanema pra em sol Copacabana Ipanema pra em sol Copacabana Ipanema pra em sol Tem samba, funk, carnaval Maracanã E futebol Copacabana Ipanema pra em sol Copacabana Ipanema pra em sol Viva o Rio de Janeiro Terra maravilhosa